E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje eu tô trazendo mais uma aventura da H1Z1 e dessa vez estamos no Battle Royale. Poxa cara, caí mais ou menos longe. Caí longe da cidade. Fiquei andando pra lá. Tomara que quando eu chegue já não tenha 50 milhões de gringos armados até os dentes. Vamos lá. Por enquanto tá tudo quieto. Tem um sinal de tiroteio no ar. Geralmente essa casa aqui tem 12, logo no começo. Toda vez que eu vi nela eu peguei 12. Vamos ver. Capacete. Ó. Capacete bugado, você pega ele no... Na mesa ele tá verde, quando você pega ele tá... Ah, 12 aqui ó. Show. Quando você pega ele e bota na cabeça o capacete ele fica de outra cor. Muito bugado isso. Vamos jogar fora essa lanterna que a gente não precisa disso. Ó, tem jogador aqui ó. Tem jogador aqui ó. Ó. Deixa ele botar a cara. Caramba mano, imagina o susto do cara. assustando disparando aqui, öncada. O que que ele tinha aqui? O que que ele tinha aqui? O que que ele tinha aqui? O cara ficou Puto. Ó, tinha um cara aqui por fora. Tá ali ó. Deixa eu sair por trás aqui Pegar o cara por aqui O cara tá ali, lá na direita Tá ali no canto O cara tá sem nada Deixa eu subir pra me armar aqui Deixa eu achar alguma coisa aqui De interessante Aqui geralmente tem pistola na varanda Não tem um rifle Melhor ainda Ó o cara lá atrás, ó Se passar alguém aqui, toma, hein Ó, eu tô ouvindo o passo ali, ó O cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali O cara vai entrar aqui Se ele subir, ele vai tomar aqui na escada, ó Vai tomar só uma na escada Mano, aonde foi isso? Foi aqui dentro isso Deixa ele aparecer aqui Ué Tá lá embaixo Vamos pegar ele aqui, ó O cara saiu? Onde que esse cara tá? Ué, o tiro foi pra cá, eu tenho certeza Ó o cara ali Nossa, que susto que esse cara tomou Deixa eu ver se não tem ninguém por perto Ele matou um monte de gente aqui, ó Ah, não Vai embora, vai embora Vai embora, teu merda Vai embora Deixa eu me curar aqui Foi suficiente isso? Foi Caramba, o cara tá deixando a merda Foi aquele tiro que eu dei ali Que chamou a atenção, com certeza Deixa eu Só recuperar a vida aqui A atenção tem lá fora Que a gente não precisa disso agora Ó, ele passou pra lá O outro cara, cadê ele? Foi embora, será? Essa parte aqui é muito perigosa Porque tem muita casa com muita arma As pessoas vêm pra cá direto Que nem eu Tem 66 Deixa eu buscar a first kid Fechar a porta aqui Só que tem aqui em cima Primeiros socorros Esse banheiro daqui Nada Esse quartinho aqui Tem um monte de saco Nada Nem sinal de player Por enquanto Bom, deixa eu ver onde a gente tá A gente tá na E5 É A5 Aqui mais ou menos Sempre fica protegido do gás No começo Então É um bom lugar pra você já começar A correr pra se Pra se proteger e se armar Pô, a munição de 12 aqui Cara, 12 de perto Um tiro ou dois No peito E arregaça A mochila É blue backpack Mas quando Quando você vai ver Ela é mochila militar Tem uns bugs ainda aqui Meio maluco assim Mas Tá valendo Tá em alpha ainda Então A gente não pode ficar Pedindo muito dos caras Bom, deixa eu seguir em frente Pô, é toda hora Tem barulho de carro Aqui quando eu passo Parece que é alguém Ligando o carro Mas não é Sei lá O que que é isso Eu gosto de entrar em casa Com porta aberta Que sempre Tem jogador Ei Essas casas Com chão de madeira Faz um barulho Do caramba, né Todo mundo consegue Ouvir a gente passando Poc, 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 poc Dá nem pra eu dar uma Cagadinha, mano Que nego já ouve tudo Tudo, tudo Bom, pra aquela direção Ali na frente É Pleasant Valley Então Vamos seguindo pra lá Aqui também Que é o lugar certo Ó Olha só o AR-15 aqui Beleza Pessoal, muito obrigado Pelo apoio de vocês aí Pessoal que se inscreve Se curte no meu canal Muito obrigado Eu procuro cada vez mais Trazer mais e melhores Vídeos pra vocês Ó Carro Aquele carro Morre, diabo Não matei Mas o carro ficou na merda Ó Chamei atenção O cara me deu ali O cara não consegue Vai acertar daqui Filha da puta Get away, man Get away Peguei? Não O cara tá aqui O cara quer me pegar Pô, podia dar pra eu sair pela janela Né O cara está chegando Não Por enquanto ele está Ó O cara ali Ó Ó Ele saiu O cara sabe Se abrir a porta Vai tomar no peito Né Deixa eu fingir que eu saí Vamos ver o que ele vai fazer O cara está filmando a gente Ai, caralho Deixa eu ver o que eu faço aqui Deixa eu carregar isso na pistola Pô, cara Eu vou ter que sair daqui Não adianta Não vou ficar aqui pra sempre O cara Ué, cadê ele? Eu acredito que ele estava me esperando ali fora Fez aqueles Aquela gritaria toda Atirou Gastou toda a munição comigo Ah, a munição aqui Gastou toda a munição dele comigo Pra nada Não acertou nem o tiro Caolha, Caolha Bom, vamos seguir aqui Por aqui está bom Vamos seguir pra Pleasant Valley A cidade dos bandidos Não estou com tanta munição assim Mas dá pra dar uma Uma troca de tiro legal Pô, caramba Quase que eu caio aqui Nossa Aí é GG, né Aí aparece O Sandarilho morreu Pro meio ambiente É, noob Eu ainda estou me familiarizando com Com esses Com esses bônus que você ganha Do Do Battle Royale Eu nunca ganhei em primeiro lugar ainda Joguei muito pouco, né Esse é meu segundo vídeo Do Battle Royale Mas é também Mas é também Uma das poucas vezes que eu jogo Nunca joguei muito antes, não Joguei uma vez ou outra Mas Agora que eu estou gravando pra valer E aí Parece que o pessoal recebe, né Uns prêmios aí Uns bônus Uns event ticket Camisa Sei lá mais o que que ganha Não sei se ganha Ganha uma chave aí Pra uma Pra uma quest Alguma coisa do tipo Que eu fiquei lendo nos fóruns Nos páginas do Facebook O cara ali atirando Não Ai, caramba, cara Como é que ele me viu Tão rápido assim Ai, ai É isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo de hoje Mais uma vez Mais um vídeo Do Battle Royale Por favor Deixe seu curtir E se inscreva no canal Pra continuar acompanhando A série do H1Z1 E de outros jogos Que vem por aí Vou botar mais vídeos Do Battle Royale E também Do modo normal Muito obrigado E um forte abraço